Fala aí galera, beleza? Aqui é Fala de Jogar bem ao mate e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Mais um vídeo do Planet Coaster, passando pela autocarreira do jogo Bom, antes de começar o vídeo, se você é novo ou não está assistindo o canal ou o canal de paraquedas O que você está fazendo aí? Aprenda para se inscrever no canal, tá? E se você quer pelo computador, tanto pelo Chrome, ou Firefox, ou por aplicativos no YouTube, quanto para iOS, quanto para Android Totalmente gratuito esse processo, tanto o aplicativo quanto... Não esquece de ativar o sininho e marcar a opção toda, ok? É totalmente gratuito, tá? E por que isso? Porque o YouTube anda meio estranho, às vezes não tem notificado as pessoas quando saem vídeos novos, tá? Não tem... Enfim, tá? Mas se mesmo assim acontecer, faz o seguinte Todas terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, ou 19h30, como eu preferiria chamar Sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, tá ok? Bom, após essa explicação, tá? Vamos continuar Bom, para quem não viu no episódio anterior, a gente tinha começado mais um parque, tá ok? A Grande Árvore, tá? Do terceiro trio de parques, tá ok? Então nesse episódio a gente vai continuar aquele cenário, tá? Então bora lá, então? Vamos clicar em jogar Modo carreira E vamos continuar aqui, tá? Afeitando vocês, tá ok? Minhas redes sociais sempre estarão na descrição do vídeo, tá? O que é o Twitter, o Instagram, a página do Facebook e o grupo do Facebook, tá ok? Por lá sempre estou comentando Principalmente o Twitter e o Instagram A mesma coisa não necessariamente relacionada ao canal Às vezes coisas cotidianas, tá? E se acontecer o imprevisto, também vou estar avisando lá Principalmente o Twitter e o Instagram, tá? E o Facebook, no caso do Facebook, é só mandar a solicitação que eu aceito, tá ok? Então vamos dar uma pausa aqui, tá? A gente não completou nenhum desafio ainda, tá? Não sei se a gente vai completar Só deixa eu confirmar qual é Ajeitar uma configuração aqui, um negócio Tá? Acho que tá ok Tá ok Então vamos lá? Bom, pra quem não viu a missão anterior A gente já começou a montar esse brinquedo Ajeitado algumas coisas aqui no parque, tá? Tirado algumas calçadas aqui Que é a gente fez esse dinheiro, tá ok? E eu vou aventar pra acelerar o tempo aqui, tá? Desse episódio, eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa, tá? Eu vou dar uma olhada aqui como tá o... Não, ainda não tá muito bom, não Tá? Só tá com 400... 600? Eu talvez eu bote um brinquedo, tá ok? Mas enfim A gente não vai completar, obviamente, nesse... O cenário, nesse vídeo, tá? Então vamos lá Deixa eu ver o que tem de brinquedo Nossa Caro 900 Nem está muito caro Meu Deus Socorro Eu vou botar esse aqui, tá? Eu vou dar uma pausa aqui Pra poder não dar problema de dinheiro, tá? É pouca coisa, mas pelo menos Não, vou botar esse aqui, tá? Porque esse aqui a gente vai dar mais gente Ok? Eu quero tentar aumentar o lucro mensal Tá? Pra poder facilitar pra gente Vai pra frente, tá? Falando em lucro mensal, tá ok? Que é uma forma que você já assiste o canal, tá? Que... Que... Não... É... Sem o meu trabalho, enfim Mas... Se possível, tá? Vai estar tudo explicado na descrição do vídeo, tá ok? Que é o... O... O padrinho do padrinho e do após, tá? São as duas fórmulas Que é financiamento coletivo, tá ok? E... E lá vocês me ajudando Vocês receberão umas vantagens, tá? Mas vai estar tudo explicado aí na descrição do vídeo, tá? Se vocês verem perdido, tá ok? Não se preocupem Tá ok? Tá ok? O... 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 O site, né? Porque é financiamento coletivo Você vai pagando mensalmente, tá? Como se fosse o Netflix ou o Spotify Então se eles não podem ajudar Faz o seguinte É... Eu vou estar deixando meu e-mail Ou uma adoração única Vou estar deixando meu e-mail aí embaixo no vídeo, tá? Que é Contato João Gabriel Matos Arroba GMAI.com, tá? Vocês mandam e-mail pra esse e-mail Tá ok? Fala que quer fazer um depós... Quer ajudar o canal Fazer uma adoração única Enfim Que eu mando ajudar Fazer o depósito É a minha conta bancária, tá? E eu vou estar muito grato Pela ajuda, tá ok? Ajudem dentro Que for possível pra vocês, tá ok? Um real já vai estar ajudando Em muito canal, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho O preço Tá 4,50 Vou botar 6 É, vou deixar 6 E é pra qualquer coisa Eu mudo, tá? Agastei uma grama Mas não queria ter gastado Mas pelo menos É mais um brinquedo, tá? A princípio não tem É... Tem Tem 3 mil Eu quero ver se eu consigo Pelo menos Conseguir aos poucos Já focar nesse lucro mensal Porque pra quem viu Num parque anterior A gente sofreu Perrengue Pra poder conseguir completar Né? Quem viu Sabe o que eu tô falando Foi um sufoco Mas graças a Deus A gente completou Tá ok? Montanha Rússia Claves Não vai botar nesse episódio Tá ok? Pode ter certeza disso Que ainda tomo longe A gente tem muita coisa Tá? Pra fazer Tá? Eu vou aproveitar Vou botar os cenários aqui Tá? Eu quero ver se eu boto Alguma coisa aqui De pirata Porque esse aqui Aparentemente é coisa de pirata Né? Ué? Não tem? Esse eu tô dando errado Não, não é esse aqui Não, é esse aqui É, ela não deve ter Mas vou fazer o seguinte Vou botar os Vou botar aqui Onde é o que eu vou botar? É, eu vou botar aqui Vou botar aqui Eu vou botar aqui E eu vou botar aqui E eu vou botar aqui Mano, eu vou ter que ver esse negócio daqui, não sei se eu vou ver o que vai precisar, mas vou tentar isso aqui o mais rápido possível. Primeiro eu vou fazer um cenário, nesse episódio não sei se vai ter essa coisa, mas nos próximos eu vou tentar focar nisso também. É, cai um pouquinho, mas é porque eu botei esse... Eu vou ter que começar a botar aqui, ó, acho que tá, talvez eu bote no próximo episódio. Deixa eu contar aqui o negócio do cenário. 108, eu preciso de... 110, tá. Ah, tem que fazer o seguinte, deixa eu contar aqui... Segurança... Eu vou botar dois, tá? Um pra cada área. Mais uma, no caso. Eu não vou fazer esse negócio logo. Bom... Bom... Olha, uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Eu fiz um vídeo especial, tá ok? Conchegamento de 100 inscritos. Eu vou estar liberando esse vídeo pra vocês, tá ok? Que é um vídeo especial, no qual eu mostro o meu setup, quando eu gravar os meus equipamentos que eu uso pra gravar, tá ok? Espero que vocês gostem, tá? Mas se vocês querem ver, ele já tá no YouTube, tá? Só não tá liberado pra vocês, tá ok? Então, vocês querem ver? Faz o seguinte, ajuda a compartilhar, tá ok? Também não esqueça de deixar o like, tá? Independente, tá? Porque isso vai ajudar a divulgar também. E... E faz o que vocês puderem, tá? Ajude a divulgar, compartilhe, pede pra se inscrever, tá ok? Porque quando chegar nessa meta, eu vou estar liberando pra vocês, tá? Pode ter certeza disso, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou botar uma loja de cada, tá? Bebida e comida, porque também não tem nada aqui. É... deixa eu ver se eu acho alguma coisa de... E... Teeth Peeth, tá? Eu vou deixar pra cá, tá? Mas depois eu vou arrumar isso aqui, tá? Que eu não vou ter como botar agora. Eu vou fazer o seguinte, aqui... E o seguinte, eu vou botar gelo, cafeína, muito e muito, tá? Aí eu vou botar até... 9,50. O que é isso? Acho que agora vai ajudar pra botar bem bastante. Ficou um pouquinho negativo, mas isso já vai, eu mata, ok? Gente, o programa de roubo tá, tá tenso, hein? Nossa senhora, nossa senhora, que tragédia, que tragédia isso aqui tá, tá tenso. No próximo episódio eu vou ter que focar muito nisso, muito. Porque olha, tô me machucando aqui. Eu vou botar umas câmeras aqui, tá? E devo encerrar o vídeo, tá ok? No próximo vídeo vai continuar esse aqui, tá? Pode ter certeza disso. Aí vai começar a resolver esse problema de roubo, porque isso tá ferrando muito com a classificação do parque. Isso é um problema enorme, ok? No futuro, porque provavelmente vai vir menos gente, né? Tá, ó. Vou botar o aqui. Pronto. Ok? Eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Vou salvar. E aí no próximo vídeo ele vai botar mais segurança, tá? Pode ter certeza. E resolver algumas outras questões, tá ok? Então vou encerrando o vídeo por aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando vocês que o link nas redes sociais sempre está no vídeo, tá? O link, né? Um Twitter, Instagram, uma página de Facebook e um grupo de Facebook, tá ok? O link do Padrinho e do Apoio pra se possível eu puder ajudar, tá ok? E o meu e-mail também, tá? Tanto pra quem quiser fazer a doação única e tal Ou pra quem quiser entrar em contato comigo pra patrocinar alguma loja, enfim, alguma empresa, tá ok? Patrocinar o canal, tá? E se eu usei alguma música também vai estar na descrição do vídeo qual que eu usei, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima. Valeu galera, abraço. Fui! Tchau, tchau.